Ensinar de forma lúdica noções de cidadania e direito para crianças da rede pública de ensino. Esse é o objetivo do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, coordenado por juízes do trabalho. O ponto alto aconteceu no Fórum Trabalhista de Goiânia com a apresentação dos alunos e entrega da premiação do concurso de redação. Todo mundo sabe que tribunal é lugar para adultos resolver conflitos. Mas espera aí, o que essa criançada está fazendo no auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia? Eu vim aqui conhecer o trabalho da Justiça, 18ª região. E dizer para que a gente gosta o quanto a gente gosta dessa pessoa. O que você está achando? Muito legal. Eu vim assistir o julgamento de duas horas e vim fazer uma apresentação e também vim assistir as apresentações e assistir quem está falando. Ah, então sejam muito bem-vindos. Essa turminha saiu da cidade de Goiás, rodou 140 quilômetros até a capital para conhecer o TRT 18ª região. São 60 alunos que cursam o quinto ano em escolas públicas e participaram do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. O objetivo é levar juízes, advogados e servidores do tribunal para dentro das escolas e ensinar as crianças desde cedo noções sobre direitos e deveres do trabalhador. Fizemos reunião com os professores, repassamos para eles aqueles princípios básicos, principalmente os que estão na Constituição. Direitos à segurança, à medicina do trabalho, ao 13º, a férias, licença remunerada. Esses direitos básicos. Passamos para os professores, mostramos a cartilha, que vem em uma linguagem bem simples. E aí eles levaram isso para a escola. Na segunda etapa, nós, juízes, fomos às escolas. E aí tivemos a grata surpresa de ver como as crianças estavam recebendo aquilo muito bem. A cartilha lúdica foi desenhada pelo Maurício de Souza, com os personagens. E ali as crianças começaram a gostar e começaram a perguntar, a questionar. Porque toda criança tem um trabalhador em casa. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o tio. A grande proposta desse projeto é formar os cidadãos do futuro. Então, a partir do momento que você conhece o seu direito e que você passa a reivindicar o seu direito, você se torna um sujeito formador de opinião. O que, consequentemente, vai pulverizar efeitos para outras pessoas. Eu vou levar as minhas informações para dentro de casa, para dentro do meu ciclo de amizades, para dentro da sociedade em que eu estou inserido. A ação educativa resultou em apresentações artísticas. Também houve premiação para o concurso de redação, que teve como tema o futuro do trabalho digno. A Julie, da escola Cora Coralina, ficou em segundo lugar e levou um tablet para casa. Foi muito bom ter ganhado, achei que ia me ganhar. Minha experiência foi muito bom. Está muito emocionada? Estou. É mais uma iniciativa da Justiça do Trabalho de levar conhecimento, levar cidadania ao público externo, à sociedade como um todo. E esse foco no adolescente e na criança, ele é muito importante. Porque com isso daí nós estamos preparando o cidadão do amanhã para ter um maior conhecimento dos seus direitos, das suas obrigações e do trabalho que é feito pelo Poder Judiciário de uma maneira muito especial pela Justiça do Trabalho. O programa é desenvolvido há 15 anos pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho em várias partes do país. Mais de 150 mil pessoas já foram alcançadas durante todo esse período em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. Aqui em Goiás, a ação começou a ser realizada no interior, na cidade de Goiás. Mas o objetivo é expandir para todo o estado. A cidade de Goiás é o grande piloto que nós temos hoje. Estamos em tratativas com a Secretaria Estadual de Educação para conseguirmos pulverizar essas ações, alcançando todo o estado de Goiás. A princípio, toda a cidade sede de vara do trabalho. É, e esses alunos merecem nota 10, porque se dedicaram e aprenderam direitinho a lição. Cada trabalhador tem seu direito, o direito da paternidade, da maternidade, do décimo terceiro salário. Tem vários direitos que eu nem fazia ideia que existiam. Por que será que a gente odeia? Você acha que isso é bom para a sua vida? Sim, porque lá na frente eu serei um trabalhador. E hoje eu conheço meus direitos de trabalho. E hoje eu conheço meus direitos de trabalho.